The Golf Brasil, oferecimento C6 Carbon, atendimento com especialistas e assessoria de investimentos. É bom ter você de novo aqui com a gente no The Golf Brasil, o seu programa semanal de golfe no Band Esportes. Nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, às 21h45, com reapresentações nos dias seguintes em horários variados. Esta semana a gente preparou muitas atrações para vocês. Acompanhe com a gente. Hoje tem Marcos Negrini batendo o recorde do Campeonato Bandeirantes para vencer o torneio pela quarta vez e igualar o recorde de Roberto Gomes. Tem Valentina Bosserman sendo bicampeã de uma das maiores competições do Brasil para disparar na liderança do ranking nacional. Tem a pré-juvenil Biamenga, de apenas 13 anos, conquistando o mais importante troféu da carreira para entrar para o ranking mundial. E tem Mauro Batista, diretor de torneios da Federação Paulista, explicando a complexidade de se organizar os grandes eventos de golfe. Hoje nós viemos ao Terra de São José Golf Clube, em Itu, bem pertinho de São Paulo, para acompanhar a disputa do Campeonato Bandeirantes. Essa é a segunda competição mais importante da Federação Paulista de Golfe e uma das maiores do Brasil. Estão em disputa dois cobiçados troféus, da categoria masculina e da feminina. Vamos ver como foi. O Campeonato Bandeirantes é a única grande competição de golfe do Brasil que não deixou de ser jogada por causa da pandemia. O torneio já estava terminando em março de 2020, quando a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia de covid-19. E depois de 16 meses de recesso, sem nenhuma grande competição de golfe no Brasil, o Bandeirantes voltou em julho de 2021, ainda com rígidos protocolos de segurança, como uso de máscaras e distanciamento social. Este ano, o segundo maior evento da Federação Paulista de Golfe, e um dos cinco mais importantes do Brasil, voltou à sua data original, em março, sendo jogado no Terras de São José Golf Clube, em Itu. Mais uma vez, o Bandeirantes abriu a série das grandes competições brasileiras da temporada, válidas para o ranking mundial amador de golfe, além de contar ponte para os rankings nacional e estadual. As principais categorias do Bandeirantes de 2023, para os golfistas de handicap mais baixos, que jogaram três dias, reuniu 53 jogadores, sendo 33 homens com handicap índex até 8,5 e 20 mulheres com índex até 16. Quase todos os melhores brasileiros que não estão jogando no exterior estavam em campo, com destaque para Marcos Negrini, do Dama, tricampeão do torneio de 2012 a 2014, quando ainda era juvenil, que vinha em busca de seu quarto título. E para a juvenil, Valentina Bossemann, do Itaiangá, de 17 anos, que estreou no Bandeirantes com uma vitória em 2022 e foi defender o título. Negrini, que vinha de uma vitória no Gorila Tour no clube de campo na semana anterior, entrou em campo como número 2 do Brasil e terceiro melhor brasileiro do ranking mundial, e não decepcionou. Ele começou o torneio empatado em primeiro ao jogar 70 atacadas, duas abaixo do par, na sexta-feira, e depois não deu mais chances para ninguém. Jogou 12 abaixo do par no final de semana, quando fez o recorde de 16 birdies em 36 buracos, sendo 10 deles apenas no domingo. Negrini ainda fechou o torneio com o Birdies nos três buracos finais, para ser campeão com 14 tacadas abaixo do par, um novo recorde do Bandeirantes, e 11 tacadas de vantagem sobre os adversários. Com este quarto título, Negrini igualou o recorde de Roberto Gomes, até então o único tetracampeão do Bandeirantes, e ainda assumiu a liderança do ranking brasileiro. Nossa, semana até eu estou desacreditado mesmo, estou sem entender, porque eu joguei 12 abaixo no final de semana, então estou muito feliz com isso. Quando que você tinha feito um jogo desse a última vez? Não me recordo. Não, minto, foi gorila turno dama, tinha jogado 3 abaixo, 5 abaixo, 2 abaixo, mas é em casa, então um pouco mais favorável. Fora assim, não me recordo de nada. Quando você voltou a ser amador, foi no começo do ano passado, né, depois da pandemia, ainda pandemia acontecendo, você tinha plano de ser número um do Brasil, voltar a jogar Los Angeles, jogar Mundial, continua com esses objetivos? Sim, ainda continuo, mas quando eu brinco com meu pai, vamos ver cada torneio de cada vez, um dia de cada vez, o que a gente vir, a gente agradece a Deus e vamos indo. A gente viu quantidade muito grande de bons jogadores chegando perto, mas precisa de consistência para conseguir um resultado desse. Sim, precisa de consistência, é que realmente no final de semana eu emboquei muito o Pátano, mas muito o Pátano, tanto para a Par, tanto para a Berge, então foi muito bom o resultado. Tá bom. Marquinho, parabéns aí, torcei para essa sua volta ao amadorismo, continua com muitos títulos aí. Obrigado, cara. Obrigado, valeu, cara. Valeu. Matheus Balestrinho, do Porto Alegre Country Club, chegou ao Bandeirantes como número um do Brasil, disposto a vencer o torneio pela primeira vez. Balestrinho foi o líder do primeiro dia ao lado de Negrini, ao jogar 70 tacadas, mas perdeu o terreno no sábado, quando marcou 74, duas acima do par, para chegar à rodada final empatada em segundo, sete tacadas atrás do líder. Mesmo melhorando para 69 no domingo, Balestrinho ainda terminou empatado em segundo lugar, com três abaixo. Quem dividiu a posição com ele foi o gaúcho Andrei Borges, que agora defende o clube de Golfo de Brasília. Andrei chegou como o segundo melhor brasileiro do ranking mundial, mas estreou longe da liderança, com 76 tacadas, quatro acima. No final de semana, Andrei tentou mais uma de suas viradas históricas, e foi o único, além do campeão, a jogar abaixo de 70 tacadas por duas vezes. Mesmo assim, empatou em segundo lugar na classificação geral, mas foi o suficiente para levar o troféu de vice-campeão nos critérios de desempate. Negrini venceu com 202 tacadas, 14 abaixo do par, depois de ter sido o único entre mais de 30 jogadores a quebrar o par do campo nas três rodadas do torneio. Andrei Borges e Matheus Balestrinho foram os outros únicos a terminar o bandeirantes abaixo do par. Todos os demais terminaram dez ou mais tacadas atrás. Na classificação por handicaps index até 8,5, não acumulável com a geral, Fernando Silva, do Campinas Golf Center, foi o campeão com 216 tacadas, o par do campo. Felipe Rossi, do Terras de São José, terminou em segundo, com 217. E Matheus Balestrinho, do Country Gaúcho, terminou em terceiro, outras duas tacadas atrás. Nas demais categorias, que jogaram dois dias valendo para os rankings da Federação Paulista, foram premiados o Melhor Resultado Gross e os dois melhores net de cada grupo. O campeão gross da categoria com handicap index de 8,6 a 14 foi o juvenil Arthur Fernandes, do Terras de São José. Os prêmios de melhores net foram para Flávio Costa, do Portal do Japão, o campeão, e para Luiz Fernando Silva, do Clube de Golfo de Campinas, o vice-campeão. Na 14,1 a 19,4, o melhor gross foi de William Souza Muniz, do Riacho Grande. Os melhores net foram de Jair Carmona, do Vila da Mata, e de Edson Irano, do Riacho Grande, que foi o vice-campeão. E na 19,5 a 25,7, Marcelo Roquete, do Sapezal, foi o campeão gross. Já os troféus net ficaram para Rodrigo Borges, do Peixe, do Terras de São José, e para Ernesto Breze, do Sapezal. Houve ainda prêmios para os dois melhores pré-seniores Screte, jogadores de 40 a 54 anos. Ganhos por Alessandro Fonseca, do Clube de Golfo de Campinas, e por Jocimário Souza, do Santa Mônica, que terminou em segundo lugar. Edson Silva, do Guarapiranga, levou o prêmio de melhor sênior para golfistas de 55 anos ou mais. Edson Silva, do Sapezal, do Sapezal. No próximo bloco, você assiste aos melhores momentos da competição feminina do Bandeirante, que confirmou o favoritismo da melhor jogadora do país e ainda colocou uma nova pré-juvenil brasileira no ranking mundial amador de gol. Quando o assunto é banco, eu gosto de ter tudo o que eu preciso a um toque de distância. Por isso, eu priorizo ter uma conta que proporciona um F completo e fácil de usar, igual ao do C6Bank. Mas eu também adoro ser mimado, ter aquela pessoa que resolve tudo para mim, bate um papo e até me orienta sobre como investir bem. Bom, no C6Bank, eu tenho o melhor dos dois mundos. O atendimento exclusivo C6 Carbon, eu não tenho só um especialista cuidando da minha conta, eu tenho dois. Isso mesmo, duas pessoas para resolver tudo o que eu preciso. O C6Bank, que me ajuda tudo do dia a dia e um assessor que me auxilia com os meus investimentos no Brasil e no exterior. Com um banco assim, inovador e com uma experiência de atendimento tão exclusiva, não tem como não experimentar. Tá esperando o que? C6Bank é da sua vida. Além do recorde de 20 golfistas de handicaps mais baixos, o destaque da competição feminina do Bandeirantes foram as juvenis, jogadoras de até 18 anos. Uma nova e promissora safra de talentos desfilou suas habilidades durante os três dias do evento, mostrando que o Golfo Brasileiro tem um futuro promissor entre as mulheres. Um destaque entre elas foi a juvenil Valentina Bossemann, do Itaiangá, que chegou como favorita para defender o título ganho em 2022. Valentina é a brasileira mais bem colocada no ranking mundial amador de golfe e a número um do Brasil. Ela ainda é a melhor juvenil do país, embora não apareça no ranking até 18 anos, por não disputar mais competições específicas para essa faixa etária. Valentina saiu na frente e foi campeã de ponta a ponta sem ser ameaçada. A jogadora do Itaiangá fez seis birdies e seis boogues na semana para ser campeã no par do campo, mostrando, além de uma técnica apurada, um plano tático que fez toda a diferença. Sua melhor volta foi no sábado, quando jogou duas abaixo, resultado que seria também o melhor de todo o torneio feminino. Eu realmente joguei muito bem, eu estou muito feliz com o meu resultado, todo o treino que eu tenho feito, todas as horas dedicadas, eu percebi que valeu a pena. Essa semana a minha estratégia foi muito focar no meu jogo, melhorar o meu jogo. Então, assim, eu não estava nem olhando para as pessoas que estavam jogando comigo, estava pensando o que eu posso fazer para ser melhor, o que eu posso fazer para alcançar o melhor resultado possível. E foi isso que aconteceu. E acabou que deu certo, né? Eu consegui um baita resultado. Faz 18 anos esse ano, né? E Estados Unidos, qual que é o futuro aí? Eu, há um mês atrás, eu fiz o meu commitment, que é, eu fechei com uma faculdade, University of South Florida, que é em Tampa, na Flórida. E é uma faculdade de primeira divisão, top 50 dos Estados Unidos, então é uma baita faculdade, num lugar incrível e eu estou muito ansiosa para chegar lá. Mas ninguém deixou o torneio mais contente do que a pré-juvenil Beatriz Menga, do São Fernando, de apenas 13 anos. Ela foi a única linda campeã a jogar abaixo de 80 nos três dias do Bandeirantes, um destaque para a rodada de sábado, quando marcou o paro do campo, segundo o melhor resultado do torneio feminino. Beatriz Menga começou e terminou o Bandeirantes em segundo lugar, para levar o seu primeiro troféu de vice-campeã de um grande torneio brasileiro. Melhor do que isso, o resultado foi o suficiente para Beatriz entrar para o ranking mundial amador de gol, como a 14ª brasileira da lista. Outra juvenil a se destacar no Bandeirantes foi a gaúcha Maria Eugênio Pérez, do Campestre de Pelotas. Ela não começou bem, mas melhorou de resultado a cada dia, para ainda terminar em terceiro, a duas tacadas da segunda colocada. Eugênia foi a segunda e a última a jogar uma volta abaixo do par, e ainda igualou a melhor volta da semana, ao terminar com duas abaixo no domingo. Outras juvenis que progrediram muito foram Ana Helena Cunha, do Londrina, que fez sua melhor exibição no sábado, para terminar em quarto lugar na geral. E empatada com Maria Eduarda Chewish, do Dunas Clube de Pelotas, que jogou melhor no final de semana. Destaque ainda para Maria Eduarda Souza, a dudinha do Arujá, que mesmo não estando em boa semana, terminou em sexto. Valentina foi campeã com 216 tacadas no par do campo, contra 226 de Biamenga, a vice-campeã. Eugênia descontou cinco tacadas na volta final, mas ainda terminou em terceiro, duas atrás. Todas as seis primeiras colocadas foram juvenis. Na classificação por handicaps índex até 16, não acumulável com a geral, o troféu de campeã foi para Maria Eduarda Chewish, que somou 207 tacadas. Gabriele Rodrigues do Arujá foi a vice-campeã com 213 tacadas. Maria Eugênia Pérez também somou 213, mas ficou com o troféu de terceiro lugar nos critérios de desempate. Na 16,1 a 25,7, Joelma Rodrigues, do Riacho Grande, foi a campeã grosse. Os troféus de melhores net foram para Catherine de Vignot, do São Fernando, e para Liliane Zicami, do Clube de Golfo de Campinas. Ademir Mazon, presidente da Federação Poloista de Golfo, comemorou o sucesso do evento. Começamos em grande estilo, 150 jogadores, 53 excretes e uma alegria, né? 20 meninas jogando em alto nível. Muito, muito bom mesmo. A gente teve aí, você falou das meninas, né? A Valentina Bossa ganhou, é bicampeã, jogou duas vezes, ganhou as duas. Mas a gente teve uma grande quantidade de novas jogadoras aparecendo, como a Beatriz Menga, que foi vice-campeã, a irmã dela, a Dudinha. Quer dizer, tem uma safra muito boa de meninas vindo aí, né? Sim, muitas meninas jovens, né? Tem muito futuro ainda. E os meninos também, né? Então, temos muitos, muitos juvenis que vêm despontando aí. Eu acho que temos uma safra boa aí para ter um bom futuro para o golfe. Parabéns para a Federação, por essa grande festa, todo mundo feliz aqui com o torneio. E agora vamos para o próximo, né? Vamos lá, sim. E sempre agradecendo a Band, né? The Golf Brasil. E não esquecendo os nossos patrocinadores, né? Então, a Mazars, Copa Airlines, a Kaiser, o Aligrama, a Excel, a Honda. Eles são muito importantes para levar o golfe adiante. E agora vamos lá. Quem acompanha uma grande competição de golfe, como o Campeonato Bandeirantes, organizado pela Federação Polos de Golfe, não imagina a quantidade de trabalho e de gente envolvida para que isso funcione. Estamos com o Mauro Batista, que é o diretor do torneio. Vai explicar para a gente como é que é a preparação para um aberto, Mauro. Bom, a preparação, ela começa desde quando a gente faz a publicação do calendário, né? Que foi em novembro do ano passado. Toda a negociação com o clube, toda a preparação do campo. Realmente, esse período que chove muito foi uma coisa complexa para a gente esse ano. Temos aí diversos campos aí ainda com problema de chuva. E começa com visitas técnicas. Eu faço uma visita, os técnicos fazem outra, os árbitros fazem outra. Depois da publicação do calendário, movimento de cerca de 20 pessoas, direta e indiretamente. O apoio constante do clube. O clube é fundamental para a gente. A busca do patrocinador, a aquisição de troféus, a comunicação, a preocupação com o transfer de jogador, a alimentação, os funcionários do clube. É uma série de coisas. As pessoas não têm ideia como que é o circo para montar um evento desse com 150 pessoas. Mas o importante é que sai tudo bem no final do último dia, que é o domingo. Os funcionários do clube, como você falou, também têm que trabalhar extra, né? Porque a gente vê jogo aqui a partir de seis e pouco da manhã, mas o clube abre bem antes. E a última saída é no começo da tarde, né? Sim. Nesse tipo de torneio, a gente chega aqui cinco e meia da manhã. O restaurante é cinco horas, funcionário é seis horas, drive range abre, vestiário abre. Então, temos que estar tudo preparado com uma hora antes da primeira saída. Então, da federação, dos árbitros são 20 pessoas, mas do clube são mais de 50, 60 pessoas envolvidas direto e indiretamente. Se você considerar que é um evento muito importante, deve ser o quinto, sexto evento mais importante do Brasil, o Vário do Pranque Mundial e Nacional, nós estamos muito felizes, nós temos muita gente de qualidade aqui, principalmente mulheres, nós nos surpreendemos com 19 mulheres jogando a competição no Vário do Pranque Mundial, uma coisa que está difícil de acontecer no Brasil, mas retomaram. E, principalmente, as jovens. Então, nós realmente estamos investidos na base e o resultado está aqui. Esse é todo um trabalho, fazer um torneio vale para o Rangue Mundial. Bom, a gente falou do torneio do Rangue Mundial, que tem muita gente, uma responsabilidade maior. Mas a federação organiza um ou mais torneios por semana, que também exige um trabalho parecido, né? É, este ano são 70 torneios. Nós estamos aqui hoje fazendo o Bandeirante, eu estou preocupado com o Jaco Campi na semana que vem, a Taça Escudo, o Interclubes, depois vem o Pós de Caldas, depois vem o Bastos, é uma coisa contínua. Nós temos a preparação praticamente de dois anos à frente das coisas, senão você não consegue fazer toda a preparação. Obviamente que os abertos dos clubes, a gente se envolve, mas não diretamente, mas temos o nosso trabalho também. E a gente vê também, Mauro, uma coisa muito boa aqui, atrás de você aqui, os patrocinadores, é um campeonato, os patrocinadores, os apoiadores voltam ao golfe, né? Sim, a gente precisa dar o retorno aos patrocinadores. Sabe que patrocínio no Brasil, não só no golfe, no próprio futebol, a Fórmula 1 é difícil, não é fácil, não, pela inconstância da economia do país, mas nós temos conseguido bons parceiros, são parceiros duradouros com a federação, nem sempre traz dinheiro, mas traz benefícios, traz negócios, traz outro tipo de coisa, então nós estamos felizes com esse que nós estamos aqui e à procura de mais. Bom, Mauro, obrigado, parabéns pelo trabalho da federação, todo mundo que trabalha com você nessa organização. O pessoal está feliz, o torneio correndo bem, e todo mundo muito satisfeito em poder jogar golfe, né? O mais importante é jogar golfe, né? Nós fazemos a parte de trás da cortina, eles que sejam, o espetáculo é deles, nós somos apenas o trabalhador. Isso aí, a federação, olha, comemorando 50 anos. Foi há pouco tempo, você viu aqui na The Golf Brasil, no Banco de Esportes, e agora partindo aí com planejamento já para mais 10 anos. Sim, muita coisa para trabalhar aí. Obrigado, Mauro. Obrigado. Bom, a gente vai ficando por aqui. Mas você pode assistir esse e todos os programas anteriores no YouTube. Basta procurar por The Golf Brasil, tudo junto. Aproveite também para visitar e curtir as nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram. E você já sabe, todas as semanas nós temos um encontro marcado aqui, no The Golf Brasil, no Banco de Esportes. Bom jogo e até lá. Bom jogo e até lá. The Golf Brasil, oferecimento C6 Carbon, atendimento com especialistas e assessoria de investimentos.